Música Então rapaziada, vamos fazer aqui os trabalhos Música 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 E aí, seus voados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui no canal do Lado do Arrante. Rapaziada, mano, hoje... O que eu vou ter que estourar? Eu também. Mano, é o seguinte, gente. Mano, estamos aqui no quarto do Gui. A gente está enchendo várias bexigas pra dar esse novo quarto para o meu amigo Gui. Isso mesmo, rapaziada. Vai ser um quarto surpresa, mano. Mas eu vou dar para o Gui. Ou seja, ele não faz nem ideia, tá ligado? Bom, rapaziada, é o seguinte. Já enchemos algumas bexigas. Os trabalhos ainda não parou. Mas, mano, já enchemos esse corredor aqui. A gente vai encher um pouquinho mais. Rapaziada, já enchemos um pacote. E agora falta mais esse. Tapê! Mano, vamos encher todo esse pacote aqui agora. E vamos lotar o quarto de bexiga. Depois vamos fazer a grande surpresa, rapaziada. Mano, a gente está com calor aqui dentro. Mano, bagulho é insano. Esse quarto aqui, por mim, é o quarto mais bonito da casa. Velho, o Gui vai amar esse presente que eu vou dar pra ele. Porque eu fiquei com o quarto número 2, mano. Esse quarto aqui eu vou dar pra ele. E eu espero que ele goste de verdade. Porque esse é o quarto mais louco da casa. Tem banheira. E, velho, vai ser incrível, mano. Vocês vão ver no contexto do vídeo o tanto que o Gui queria esse quarto. Justamente porque tem banheira e ele é muito lindo. E, mano, vamos nessa. Porque daqui a pouco o Gui vai desconfiar que eu assumiu e todo mundo da casa. E eu estou fazendo isso aqui na correria porque daqui a pouco. Mano, porque depois, mano, os moleques vão me descobrir aqui. Bom, rapaziada, acabou todas as bexigas. Mano, é o seguinte. Agora é só dar uma espalhada agora nas bexigas. Tá pega, tá maluco, mano. Não conta pro Gui, não. Mano, o Renan veio aqui, ó. Viu? Não, tá fazendo muito barulho, velho. É, também. Falando pra você. Mano, pra cuidar a hora que eu tô fazendo pro Gui. Ah, não vai espolejar meu vídeo, não. Mano, esse quarto aqui é do Gui. Sabia? E ele dá uma dúvida ainda. Ele não, ele tá na dúvida. Ele não sabe que esse quarto é dele. É. E aí eu vou dar esse quarto pra ele. Acabei de ir lá na casa antiga. Eu tô gravando o vídeo do meu quarto e... É, que a água estourou. Mano, na hora que ele chegar aqui, você acha que ele vai gostar, mano? Eu tô fazendo algo útil, né? Eu tô fazendo louco, louco. A gente tá unindo útil ao agradável. Agora você vai... Agora você vai falar... A gente que tem uns quartos parecidos, Renan. Você tá com o quarto 3, eu tô com o quarto 2 e eu tô com o quarto 4. O quarto do Gui em si é o mais bonito. Esse aqui é agora. Olha, é ajeitado, mano. É o mais bonito, né? Mais correto. Sim, mano. Tipo, olha a portona. Olha a decoração do quarto. Mano, tem luzinha aqui por cima, ó. LED, tá ligado? Um espelho. Olha, mano. Nos dois lados. Em cima aqui tem luz bem bonita. O banheiro. Você não é feio, você é feio. Você não é chifro, não. Mano, olha esse banheiro aqui, rapaziada. Mano, é muito bonito esse quarto. E eu falo, o Gui não queria muito esse quarto. Esse quarto, ele não... Ele desliga a câmera à noite, ele... Meu Deus do céu, aquele quarto tem que ganhar, ele tem que ganhar, ele acabou perdendo, né? Isso, ele perdeu. Mas daí você tá dando pra ele, então. Esse quarto aqui tá no nível do quarto do Renato. Isso, tá no nível, só que ele é menor. É, o resto tem tudo. Tipo assim, o quarto do Renato, ele é muito grande, a banheira é muito grande e ele é muito bonito. Esse aqui, ele é muito bonito com uma banheira pequena. Aquele lá é feito por um casal. Isso. Esse aqui é feito por um cara solteiro. Solteiro. Que namora. Que, mano, tem uma via. É um casal com um filho ali, tá ligado? Esse é o filho preferido. Isso. Rapaziada, esse quarto é do filho preferido do casal, mano. Ou seja, eu tô dando o quarto mais... O segundo quarto é top, né? Porque o primeiro é do Renato, que é muito grande. Mas esse, mano, é muito, muito, muito louco, tá ligado? E eu acho que o Gui vai gostar bastante. Até porque, mano, ele... Ele tava sonhando com esse quarto. Na hora que ele perdeu, mano, ele ficou tão borocuchou. Ele ficou muito... Tipo, ele ficou meio tristinho, tá ligado? E o meu, rapaziada? Vocês podem ver de boniteza. Eu vou mostrar o meu pra vocês. O meu de boniteza não tem muita coisa ainda. Até porque eu vou, mano, modificar meu quarto inteiro. Vai ser um dos quartos mais bonitos da casa. Mas olha, mano. Olha o começo do meu quarto. Ele tem, tipo, um espelho. Ele tem uma parede branca. Tem umas luzes. E tem essa decoração aqui. Aí, tipo assim... Ele tem um guarda-roupa todo espelhado. Só que eu acho que eu vou trocar esse guarda-roupa. Até porque tá quebradinho aqui. Então, mano, eu tenho que fazer... O Renan... Mano, tem que fazer bastante coisa no nosso quarto. Ó, vamos mostrar o quarto do Renan em si. Mano, se eu tivesse tirado o quarto de número 4, era mais legal do que os nossos. Porque os nossos ainda estão em reforma, ó. Tá ligado? Olha o banheiro do Renanzinho. Tipo, tá fazendo ainda, não é? Então, tá tudo na reforma. O do Gui é o único que tá pronto. Então, é... O do Renan também tá pronto no porto, fazendo tudo. É, tá fazendo tudo. O do Gui, rapaziada. Vocês têm que entender, mano, que ele vai ganhar o quarto mais top da casa. E eu tô dando pro Gui, mano, porque se ele ficasse com o quarto 2... Não, ele é. Se o Gui tivesse ficado com o quarto que eu tô, ele ia aceitar, até porque ele não tinha ganhado o quarto. Mas ele não ia ficar tão feliz igual ganhar um quarto que é esse aqui que ele tanto quer, tá ligado? Então, eu vi mais essa parte de a felicidade dele do que outra coisa, mano. Esse quarto aqui é magnífico. Eu espero muito que o Gui goste desse presente. Agora, eu vou pegar todo esse negócio, vou colocar lá na porta do quarto dele, vou chamar ele e vou falar pra ele que esse aqui é o novo quarto dele. Bom, rapaziada, o quarto do Gui finalizado, mano. Agora, eu vou vir chamar ele pra ver o quarto dele, porque, velho, essa surpresa que eu vou dar pra ele, eu acho que vai ser a melhor da casa, tá ligado? Mano, é um quarto muito bonito. Vocês têm que entender isso, mano. O bagulho vai ser nervoso. Ele vai amar. Mano, amor, ó. Rapaziada, reuni todo mundo da casa pra fazer uma boa ação. Gente, é de comer. É mesmo, é mesmo. Gente, vem conhecer o novo quarto do meu amigo que eu vou dar pra ele. Mano, vocês vão achar incrível, de verdade. Qual quarto vocês acham que vai ser? Bom, rapaziada, é aqui que vocês vão ver o novo quarto do meu amigo. Gui, parabéns. Esse é o seu novo quarto, mano. Cê deu, Rodrigo? Esse é o seu novo quarto, Gui. Culinha. Cê deu, cê dá? Mano, esse é o seu novo quarto. Segura aí. O melhor tá dando pra você. Parabéns, eu sei o quanto você tem que ter esse quarto. Mas ele ia ter esse quarto, né, mano? Mano, mas ele é a sua casa. Não, o bagulho tem banheira, mano. Mano, mas esse quarto, quando eu ganhei do Gui, ele ficou tão triste. Ele morreu lá na casa tomar banho, velho. Ele foi embora. É porque ele tinha que tomar banho, né, Gui? Não precisa ir pra comemorar o seu quarto de novo. Eu também? Você vai falar também? Gui, você passou o seu quarto, mano? Eu falei. Mas você devia pular com rampa e tudo na piscina, mano. Calma, calma, calma. Siga, trez, dois, um. Espera aí! Ai! Me susto com esse cara. Caralho, velho. Mosta na cabeça. Caralho, os caras fizerem um super fronto da Sommt. Esse aqui é seu próprio. Eu até pisei o dinheiro pra caralho, velho. Os caras vão me apoiar com os carros. Na Trollhack, não é seu, não, é do Bell. Oiêêê! Eu acho que a chave merecia. E o bom que eu já tenho... Qual quarto é o seu? Dois? Então eu tenho o Renan de vizinho? Tenho o Renan de vizinho. Mano, eu tinha que dar um quarto, um dos dois quartos pra alguém. Porque todo mundo tem que ter um quarto na casa. Eu tenho uma média visão por lá. Mas é nervoso, mano. Que é o mais top da casa. Mas vai ser vizinho de vir meu quarto aqui? O meu quarto é mais humilde, né, gente? É, o meu também. Mas é top, mano. Mas esse colega é de quarto, garoto! Trocamos de quarto. Parece que ele gostou mais do Renan. Que é seu colega. Se você tivesse um quarto de dois, você tá feliz comigo? Com o Léo. Se você tivesse do lado de lá, você seria colega dele também. Mas é que a gente é uma família, né, Léo? A gente é lealdade e acima de tudo. E eu? Eu e o teu quarto, gente? Que os caras que ele não pare com o seu quarto, mano? O que esses caras tão fazendo? Um dos caras, dois caras, dois caras. Um dos caras, dois caras. Aeeeeeeeeeeey. A bagunça vai acabar com isso, cara? Vale! Vai! Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Mano, eu estou gostando disso. Quem é o quarto do Quirinho, mano? Mas o que você vai fazer? Não é que tudo tem que ter uma troca. Mas, mano, você vai ter que fazer algo muito especial por lá. Mano, ele te deu o segundo melhor amorte da casa. É mesmo, é mesmo. Eu acho que a pessoa que dá de coração... Não, eu não falei isso. Nossa, grossão, você tem que não precisa de troca. Mas o legal, ele voltou por você lá. É, é isso, é você. Toma! Então vai, fica aqui o seu quarto belo. Vai, seu quarto belo sozinho. Eu morro, eu tô pelo quarto e eu não consegui mais. Quero agradecer também o rei. Você que agradeceu eu? O que você vai fazer pra mim e pro Léo? Não que vai cair nada em troca, né, Léo? Eu, eu, eu que fiz algo em troca. Eu dei um pau no seu irmão. Faz o seguinte, eu deixei no pão. Um rei, eu vou fazer uma semana de tudo de tronco. Olha você pedindo. Por que foi rei? Calma! E um mês é pagamento adiantado de um rei que eu faço pro Léo. Toma! Vou ficar um mês de pera. O Roche do Guedes não tá longe. É verdade. Eu vou reclamar, mas eu já tenho um plano nada. Ah não! Ahêêêê! O Roche do Guedes é bem ruim, é um ovo. Óbvio! O que vocês querem? Pneu de carro, Gui. Pneu de carro. Pneu de carro é uma coisa interessante! Que no dia da manhã massagem. Aham! Eu acho que... Quase tem maca! Eu acho que... Eu vou fazer uma hora de cada uma. É mesmo! Uma massagem! Os caras... Pô, mas não sei por que eu não tô querendo ver esse! Faz o mesmo! 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 O Kr Henry é 30 milion45, Nummer 15 milion45. E aí 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 e aí. E aí e aí e aí e aí e aí e aí digitada na Avenida. É assim que vai querer. É assim que vai querer. Tem uma televisão. É que é uma banheira boa, galera. O que vai acontecer? Esse corte é legal, né, amor? É, amor. O corte com o Thiago é o mais legal, cara da casa, né? Ah, é? Tchau, tchau. Tchau, se você não tivesse ganhado o corte nenhum, eu te daria esse aqui pra você, tá bom? Aeeeeee! Eu não ganhei quando deixar pra mim. Olô! Na verdade, eu nem moro aqui. Não, mas... Eu me perdi sem pôr. Não, 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 viu? O Léo ganhou, o Léo ganhou. E eu tinha falado que eu gostei desse quarto, tá ligado? Mas se fosse qualquer outro quarto, tanto faz, não fez, filho. Já é a barba de estar na casa, tá ligado? Aham. E eu ia ficar em qualquer lugar mesmo. Não ligo não. Mas você gostou mais desse quarto ou gostou mais do outro? Eu gostei mais desse. É, então parabéns, mano. Só tá faltando meu avocionado que eu já tô suando aqui dentro. Não, então, meu mano, eu tava enchendo o bixica. É coronado? Na verdade, eu não sozinho, coronado também. Ah, aí, ó. Mano, eu suei, mano. Ui, 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 ui. Ó, seja feliz com o seu quarto novo, Gui. Agora, boa sorte pra limpar o seu quarto. É, eu não vendo que vou ter que limpar o seu quarto? Não, isso aí você vai ter que ser sozinho mesmo, tá? Até porque eu fiz uma surpresa, né, Gui? Eu vi. E essa surpresa já é o quarto em si. Não, eu gostei muito de coração, né, Gui? Eu enchei mais bixinha, mas ia dar mais trabalho pra mim do que pra você depois. Eu enchei com a boca. O que você tá falando, hein? Eu tenho um quarto na casa dos rancos, meu parceiro. É, mesmo, é, mesmo. Eu tava no meio. Rapaziada, mano. Então é isso. Mano, eu dei um quarto novo pro meu amigo Gui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tu é, mano? É só isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for gostar do vídeo. Uau! Valeu! Falou! Tchau!